Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live no canal do YouTube dos Pedagógicos. Eu sou o professor Carlinhos, o maior bonitinho desse canal. Coitado! Não é de jeito nenhum, viu? Você, na verdade, professor Carlinhos, vou te descrever, né, professor Carlinhos? Diga. Eu vou estar lembrando da minha cadeira porque eu tô baixo de você, não faz sentido isso. Entendi. Levanta pra mostrar qual é a sua vestimenta, né? Não, mesmo não. Que, gente, olha só, aqui nos Pedagógicos, né, tá faltando, né, já escrevi um manual de vestimenta. Já a pessoa vem trabalhar de bermuda, né? O que significa, professor Carlinhos, que hoje de manhã você... Posso falar uma coisa? Eu recebi um elogio... Das suas pernas? Das minhas pernas torneadas. 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 Então, tá bom, professor Carlinhos. Vou te mostrar as minhas pernas, aí você vai ver, tá? Escambido? Não. Tá escambido não, senhor Carlinhos. Tá mais bom o Rodolfo do Israel Rodolfo. Galerinha, a gente quer muito começar essa terça-feira, né, a nossa live. A gente tá muito feliz, muito animado de estar aqui hoje com vocês pra tratar um pouquinho mais as atualizações da LDB e da gestão democrática. Mas tem uma novidade, que a primeira vez que você tá fazendo live aqui, depois que fez 400 mil, pai. Pois é, sábado agora nós fizemos 400 mil inscritos. Então, hoje eu nem vou começar a live pedindo inscrito, mas eu vou começar agradecendo, viu? Muito obrigado mesmo pra você, né? Você aí que tá o tempo inteiro ajudando a gente, se inscrevendo, divulgando o nosso canal, que tá consumindo todos esses conteúdos. Esse sábado agora, eu estive num evento presencial de alunos que já foram aprovados. E olha, até mandei mensagem pro professor Carlinhos, tanto que foi bom sentir a energia da galera presencial. Porque uma coisa é o contato virtual, outra coisa é que você vê a pessoa que foi aprovada, tá lá lutando. Então, foi muito legal mesmo, né? E a gente espera um dia sentir essa energia no Brasil todo, porque a gente sabe, né, que aqui no DF não tem 400 mil professores. Isso é mais do que uma marca, uma chancela em que nós estamos aí nos locais que a gente nunca nem imaginou estar, né, professor Carlinhos? É verdade. Toda vez que a gente faz uma live, pergunta de onde é que vocês estão, aparece um novo município por aqui. Então, muito obrigado a você que tá em todos os municípios do Brasil e tá por aqui com a gente. Então, a gente fica muito feliz de conseguir democratizar o acesso à educação, levar conhecimento. Nenhum outro canal de educação que eu conheço tem tantos vídeos aí pra carreira magistério. Então, nós temos um canal que mais tem vídeo disponível, bom número de visualizações. Eu tô muito feliz com isso, porque a gente entrega de verdade conteúdo e ajuda você a chegar mais perto da sua aprovação. E olha, aqui a gente respira concurso, respira a área da educação e é por isso que a gente faz um trabalho que não é semanal, não é mensal, não é anual. A gente faz um trabalho diário mesmo. Então, às vezes a gente programa uma live, vem a atualização da LDB, a gente tá em algum lugar, para, volta pro estúdio, sei lá, faz um videozinho do celular, mas é o tempo inteiro. Então, hoje, o professor Carlinhos, a gente dedica ali 24 horas do nosso tempo aqui para os pedagógicos, para que a gente, então, ofereça o melhor conteúdo. A gente também atua, né, professor Carlinhos? No Gran Curso Online, lá a gente também tá coordenando os cursos. Então, nos melhores locais, você fala assim, ah, quero estudar com ele e com o Carlinhos, você encontra a gente sempre com qualidade. Verdade. E hoje, né, professor Carlinhos, a gente vai falar um pouquinho das atualizações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, olha, são muitas. Só que esse ano, a gente teve as últimas atualizações ali, algumas especialmente falando da gestão democrática. Então, a gente vai juntar esses dois assuntos. Verdade. Então, vamos fazer um resumo do que é gestão democrática e as atualizações da LDB? Vamos fazer esse resumo. Não bate bola rápido. Para mim, gestão democrática é participação coletiva. Tá bom. E para você? Eu acho que o professor Carlinhos falou muito rápido. Quase eu não entendi. Depois, assim, eu fui processar. Agora, gente, eu falei que a vida do professor Carlinhos é tipo um biscoito sem recheio. Por isso que eu preciso explicar para vocês. Quando eu era pequeno, o professor Carlinhos, eu amava comer passatempo. Hoje em dia, eu penso tanto de caloria que aquele negócio tem, né? Mas, assim, sua cabeça já mudou? Dá uma chave assim de comer as coisas? Dá raiva, né? Aí eu vou comer pensando, né? Será que vai ser o que vale? Exatamente. Eu amava passatempo sem recheio. Só que quando você vai comer com recheio, né, parece ter um respirozinho ali, né? O professor Carlinhos, gente, ele marca um compromisso no outro. É assim, ó. Seis e cinco, acaba um. Seis e dez, ele tá em outro lugar, não sei o que. Ele não para. E, olha, eu, como tô ficando mais velho essa semana, inclusive, não tô conseguindo acompanhar mais o professor Carlinhos. Quinta-feira, quinta-feira, professor, o menino terá 35 anos. Ô, 35 não. 35 não, professor Carlinhos. 35 não, né? Tão ficando mais velho nessa semana aí. Assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu tenho a mesma idade da LDB. LDB é 96, né, professor Carlinhos? Eu também, 95. Mas acho assim, 91, tá, gente? Mas, ó, o professor Carlinhos disse que a gestão democrática é... Participação coletiva. Perfeito. Eu vou complementar, dizendo que a gestão democrática, ela só vale pra escola pública. A gestão democrática, ela tem a função de controle social. É isso mesmo. Como todos estão envolvidos, todos vão ali atuar na ideia de fiscalização e de mobilização coletiva. A gestão democrática, professor Carlinhos, tá, poxa. A gestão democrática, ela pode se materializar dentro da escola por meio dos conselhos escolares. Essa é uma atualização da LDB. Verdade. Outra forma de materialização da gestão democrática dentro da escola é a construção coletiva da proposta pedagógica, do seu projeto político pedagógico. A LDB, ela é democrática. A LDB, ela não fala como tem que ser a gestão democrática. Ela dizia que os sistemas de ensino iriam o fazer. Agora ela só mudou os nomes, né? Agora ela diz que vai ser Estado, DF e Município. Ou seja, cada ente federado tem que ter o seu próprio normativo que vai explicar como é que a gestão democrática vai acontecer ali. E os conselhos escolares que o professor William falou, agora a gente também tem uma espécie de uma instância acima dos conselhos escolares, que são os fóruns de conselhos escolares. A LDB também trouxe essa ideia. E qual é a ideia? Fortalecer os conselhos nas diversas circunscrições. Dizendo assim, ó, toda escola tem que ter um conselho. Além disso, representantes desse conselho devem ser convidados a entender a experiência de outras escolas para que a construção coletiva do conhecimento possa acontecer. Gestão democrática não é eleição. Isso é muito importante. Muitas pessoas pensam, ah, gestão democrática é eleição, é de escolher diretor e vice. É muito mais que isso. Se você resumir gestão democrática e eleição, aí você está dizendo que esse vai ser o único momento, mecanismo de participação. E aí, não, mas você vai estar errado. Gestão democrática é dar primazia às decisões coletivas em deprimento das individuales. Ó, e agora, professor Cardíaco, vamos ser democráticos. Caraca, né? Foi bom. Essa aula, esse começo foi bom. Eu já não tinha mais o que falar. Mas, olha, galerinha, democrático, tá? Quando a gente vem falar de gestão democrática, vocês vão lembrar disso. É planejamento participativo. Hoje, na escola, tudo tem que ser democrático. Esse é um princípio que está lá na Constituição Federal, desde os primórdios, está na Lei de Diretrizes e Bases de Educação. E hoje, a gente precisa efetivar isso. Por isso, é um assunto tão, tão cobrado em prova. A gente vai começar a fazer questões agora, né, professor Cardíaco, nessa aula? E aí, a gente vai justificando que a certa errada é acrescentando ainda mais informações do que essas iniciais que nós trouxemos. Ó, as questões que a gente trouxe aqui, professor Cardíaco, todas são questões baseadas na banca IADES, que é a banca que vai fazer o processo seletivo temporário aqui do Distrito Federal. Não quer dizer que vai ser, não quer dizer que, ah, que a banca vai cobrar igualzinho. Mas a gente pegou a técnica ali da banca. Tudo quanto é banca, a gente gosta de cobrar atualização. Então, a gente vai focar nessas atualizações aí, tá? Se você não vai fazer prova pra IADES, não tem problema. Fica aqui na live pra você aprender o conteúdo da LDB. Agora, se você vai fazer prova da IADES, fique esperto aqui também sobre a técnica e as dicas que a gente vai trazer, tá bom? Então, professor William, bota aí na tela que a gente vai resolver primeiro. Vai lá. A luz da LDB julgue os itens a seguir, os itens subsequentes. Ele diz o seguinte. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, trata que o ensino será ministrado com base nos princípios de... Com base nos princípios. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas socioculturais. A consideração com a diversidade étnico-racial, garantindo o direito à educação aprendizada em momento oportuno, de modo teórico, prático e valorativo. Gente, o item tá muito errado, tá? O item tá muito errado, tá? E eu vou te mostrar por que que tá errado. Olha só. Tá errado primeiro porque é vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais. Não é socioculturais. Beleza? Pode ter até a mesma essência, mas palavras diferentes. Quando se trata de prova, você alterou o texto da lei, então não tá certo, tá? O item tá errado. Consideração com a diversidade étnico-racial, tá ok? Garantindo o direito à educação e aprendizagem em momento oportuno? Não, é ao longo da vida, da live. É assim? Isso. De modo teórico e prático e valorativo, também não existe. Então por isso, ó, temos um erro aqui, temos outro erro aqui. O item de número 1, professor, ele está incorreto. Segundo a questão apresentada pra galera. Olha aí. Item número 1 errada. Gente, e aqui, ó, ele até trouxe ideias positivas quando a gente pensa em educação. Só que essas ideias, elas estão distanciadas do texto da LDB. Por isso, deixa o item incorreto. Não dá, então, pra você analisar esse item por palavras bonitinhas. Não. Não dá pra analisar por palavras bonitinhas ou palavras não bonitinhas. Não dá pra fazer isso. Ah, isso não parece ser uma coisa legal pra educação. Então, não dá pra analisar assim. Tá bom? Então tá bom. Professor William, se quiser eu posso conseguir, tá? Pode então, professor Carlos. Eu acho que seria legal. Tá bom. Ó, é ideal se a gente tivesse feito igual a de fazer antes, né? Mas agora não dá mais tempo. Por quê? Tan, tan, tan. Né? Aí você... Mas vamos lá. Olha só. Uma questão clássica agora. Que qualquer banca cobra isso. E é claro que a Iades também tem chance de cobrar uma questão dessa daqui. Olha só. No que se refere à educação, a Lei nº 9394... Eita, poxa. Acabou de voltar pra cá. A Lei nº 9394... Tóxicos pesados, senhores. A Lei nº 9394-1996 assegura ser direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Fazendo o quê? Visionar o plano de desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E aí, a luz, então, da Lei nº 9394-1996, a LDB, julgue o item. A educação básica dos 4 aos 17 anos será organizada em creches, pré-escola, ensino fundamental e também ensino médio. E aí, galera? Será que esse item está certo ou será que ele está errado? Bom, todo mundo sabe, né? Que a educação é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. E qual a idade da creche? De 0 a 3. Então, a creche somente é gratuita. Já a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio são obrigatórios e gratuitos. Professor Carlinhos, esse item aqui, então, vai ficar como item errado porque ele trouxe... Calma aí. Errado porque ele trouxe a creche aí pra gente, viu? Gente, essa história de cobrar a idade cai pra caramba. E, ó, tem uma questão que eu falo muito no presencial, professor Carlinhos. Eu falo assim, gente, educação básica, ela é obrigatória e gratuita. Esse item está certo ou errado? E a galera, certo. Não, não é educação básica toda que é obrigatória e gratuita. É o ensino dos 4 até os 17 anos. Verdade. Quem só vai levar pra escola, quando vai estar aí o médico. Dada a creche, a gente, é ofertada na reserva do mínimo. O quanto for possível para ele estar. Então, uma oferta pra todo mundo. Verdade. Tem até uma meta do Plano Nacional de Educação que fala disso. Vamos ampliar essa creche. Mas não é obrigatória. Vai estar pra todo mundo, né? Ampliar pra 50% está longe de conseguir, né? Está longe de conseguir, né? Falta muito de creche. Você conhece alguém que quer colocar o filho na creche e não consegue? Eu recebo um monte de mensagens dessas. William, eu conheço alguém. Sua mãe? O seu filho. No caso, você. Mas você não fez creche, professor Carlinhos? Não. Não? Não fez creche? Não fez creche. Eu não fiz escola. Eu sei. Gente, o professor Carlinhos tem uma excelente história. Pra quem não sabe, né? Jesus Cleit, sabe aquela história da vida do professor Carlinhos? Passa lá no final pra galera. O professor Carlinhos foi alfabetizado aos 16 anos. Eu acho isso incrível. Porque como é que a pessoa... Como é que pode? A pessoa com 16 anos e hoje, né? Consegue... Com 25 já está assim, né? Com 25 não. Mas com quase 40. Mas assim, professor Carlinhos, você está hoje levando conhecimento pras pessoas. Assim, isso mostra, gente, que realmente não tem idade certa pras coisas, né? Tem gente que fala, ah, alfabetização tem que ser até o terceiro. Não, eu estou muito velho. Eu estou muito velho. Ele é barba branca. Pode voltar pra você. Deixa eu voltar pra cá, peraí. Isso. Então, parabéns, viu? Pelo que o Jesus Cleit tirou as palmas daqui, né? Mas vamos lá. Olha só, questão 3, professor Carlinhos. Tá com você. As relações entre ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam o papel da docente e da aprendizagem do professor e do aluno e criem espaços coletivos de desenvolvimento. Gente, ó, esse item, ele está certo. Essa foi uma atualização que o texto da LDB ganhou em 2023. A atualização de 2023 e que nasceu com a política nacional, política nacional de educação digital. Que trouxe a obrigatoriedade do Estado de garantir, nas instituições públicas de educação básica superior, internet de alta velocidade, para que essa conectividade favorecesse o desenvolvimento dessa educação digital, do letramento digital, de ferramentas de solução sociais. Então, ó, o item de número 3, professor William, ele está certinho. Muito bom. E o item 4 é com você. Eu deixo para você fazer. Tá bom. A questão 4 vai falar assim. A legislação vigente, no caso, então, a LDB, né? Vamos lá. Estabelecem que é dever o Estado, tá? Oferecer, no caso, ofertar, educação mediante padrões mínimos de qualidade de ensino. Definidos como a variedade, a quantidade equivalente por alunos, de insumos indispensáveis para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante, inclusive, mediante a provisão de mobiliários, equipamentos e também materiais pedagógicos apropriados. O item aqui está corretíssimo, tá? Aqui ele está falando dos deveres do Estado. Então, está diretamente ligado... Ops, calma aí. Está ligado ao artigo 4. Professor Carlinhos, tranquilo esse item, tá? E olha, o artigo 4 falou dos deveres, não é não? Exatamente. Deveres do Estado. Então, o Estado, o Distrito Federal, o Município, a União, todos eles devem ali, na força do Poder Executivo, garantir a oferta de educação. E essa garantia, ela tem vários detalhes, detalhes todos que estão lá no artigo 4. Tudo bem? E aí, gente, quando eu falo de insumos, esses insumos são as condições mínimas para os nossos alunos. Só que elas têm que ter as especificidades. Imagina, vamos garantir cadeira e mesa para os nossos alunos de educação infantil. Só cadeira alta, grande, igual de adulto. Não adianta, né? Vou colocar um vaso alto para os meninos de educação infantil. Como é que eles vão usar? Não dá. Tem que ser adequado às faixas detalhes, às necessidades da criança. Na minha casa, o vaso é pequeno, professor Carlinhos, não é porque eu sou uma pessoa baixa. Então, é assim, não é? Muito bom. Vamos para a questão de número 5. Vamos. Professor, estou gostando dessas resoluções de questões, eu estou cansado de ver teoria. Pois é, se você não faz parte do Desbancando Iades ainda, você está perdendo tempo. Verdade. A gente tem um curso com 1.200 itens corrigidos, focados na banca do seu processo seletivo. Não é qualquer item, não. Então, entre eu tenho certeza que você vai amar. E olha, últimos dias para você aproveitar isso, porque quando sai o edital, né, professor Carlinhos, aí podem vir novos conteúdos, de repente, ah, vem aquela pressão toda, vou ter que estudar isso, vou ter que estudar aquilo. Pode, de repente, não vir algum conteúdo, pode trazer outras considerações. Então, o momento agora, pré-edital, é para você resolver itens. E vou te falar uma coisa, no dia que sair o edital, se você tiver na tua cabeça assim, cara, eu já fiz 1.200 itens, tenho certeza que você vai entrar no jogo, ó, de outra forma. Não é não? É verdade, é verdade. Galera, então acelere aí o seu processo. Professor Iria, eu tenho uma dica. O que você acha? Vamos colocar uma aula do Desbancando para a galera degustar o copio nessa terça-feira? Bom, então quando acabar aqui a nossa correção de questões, que hoje a gente nem tem tantas, não. Jô, você vai colocar a aula do professor Carlinhos de LDB. Para eles, então, entenderem como é que isso funciona. Fechou? Tá bom. Ó, e depois você corta, não deixa de LDB não. Só em um pedaço, aí quem está vindo ao vivo com a gente. A galera vai gostar. Fica de presente para o seu Carlinhos, para a galera que quer entender como é que funciona o Desbancando, né? Não sei se as coisas vão conseguir cortar. Então bora. Questão número 5. Vai lá. De acordo com a LDB e suas atualizações, entre outras, é obrigação dos municípios autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, exercer a ação complementar em relação às suas escolas, assumir o transporte dos alunos da rede estadual e municipal, bem como oferecer educação infantil em crédito à escola com prioridade no ensino fundamental e no ensino médio. Você viu meus grifos? É. É neles que está morando o erro. Gente, incumbência de município, como que ele vai cuidar do transporte da rede estadual? Ema, ema, ema. Cada um dos seus problemas. Alunos da rede estadual, quem manda é o Estado, tá bom? Então não faz nenhum sentido. Por isso, o item está errado. E ó, a prioridade da oferta no município é de educação infantil e de ensino fundamental. Então o município oferta esses dois com prioridade de ensino fundamental. Quem oferta o ensino médio, gente, são os Estados. Então ó, não está certo não. Item incorreto. Confere comigo, professor William, questão de número 5. Estava errada mesmo. A 6 é com você. Galerinha, quando a gente fala de sistema de ensino, a gente está falando lá do artigo de número 12, né? Na verdade, os estabelecimentos de ensino. Perfeito. Porque são consideradas ali as escolas. E aí, a gente tem um detalhe bem importante. Quando a gente vem falar da legislação, professor Carnes, os estabelecimentos de ensino, eles terão a incumbência de estabelecer, de instituir na forma da lei dos conselhos escolares. Então, não é poderão. Então, o item vai ficar errado, tá? Uma coisa, gente, é pode e outra coisa deve, tá? É responsabilidade. Exatamente. Então, se eu tenho a responsabilidade de fazer, eu não posso abrir mão. Devo fazê-la. Professor Carlinhos, você pode trabalhar ou você deve trabalhar? Eu devo trabalhar. Eu tenho dois filhos, um esposo, uma casa para manter e eu sou um bom provedor. Então, você deve trabalhar, né? Você acorda e fala, eu devo trabalhar. Eu encargo as horárias a serem cumpridas nos meus trabalhos. Eu sou o pai do Cris. Pai do Cris. Tem vários empregos. Então, tá bom. Vai lá. Professor William, a última não era seis? Era. Então, pularam a sete. Pularam a sete. De novo. De novo. Olha lá. Com base nos critérios e normas definidos na lei, julgue o item a seguir. Com base na gestão democrática. A gestão democrática da rede pública de ensino, olha lá, ó. Contempla o respeito à singularidade, à convergência, à laicidade da escola, que mais, à escola pública e aos direitos humanos em todas as instâncias da rede pública de ensino do Distrito Federal. Gente, cuidado, tá? Ela vai contemplar a pluralidade. A pluralidade. A pluralidade. A pluralidade. E não é pluralidade. E olha só. É a pluralidade e a diversidade, tá? Pluralidade e a diversidade. Por isso, o item vai estar errado. Quando eu vou fazer a gestão democrática, eu chamo todo mundo para participar, a gente tem a tentar consciência que as opiniões diversas, todas elas vão vir, não é? E a gente vai precisar aceitá-las, não é? É verdade. Então, gente, cuidado. É preciso desvelar conflitos para superá-los depois. Por isso que a escola vai melhorando todo o processo. Vamos fazer mais questões? Vamos para a questão de número nove. Nove. Acompanhe comigo. Gente, a LDB estabelece as normas de gestão democrática. Já começou? Errado. A LDB não estabelece norma nenhuma. O professor Hilde falou. As normas da gestão democrática, quem vai fazer são os entes federados. Os entes federados, estados, distrito federal, municípios. Beleza? Então, não é a gestão, não é a nossa querida LDB que vai fazer. Quem vai fazer é cada um deles, tá bom? Então, ele diz, é possibilitando um único princípio, né? Ele diz que é o único princípio que a gente vai ter. É só a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico? Não, não é o único. Nós vamos ter mais de um princípio. Também tem a participação da comunidade. Essa comunidade local ou a comunidade escolar. E aí eles vão participar em conselhos, em fóruns de conselhos ou outros equivalentes. Ok? Então, por isso, o item estava errado no número 9, professor Ilha. Questão de número 10 é com você sobre gestão escolar. Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir, considerando a discussão sobre gestão democrática. Então, vamos lá para a gente poder buscar essa discussão aí. Olha aqui quando ele vem colocar assim para a gente. Ué, professor Carlinhos, não tem as lacunas aqui para poder preencher? Não tem? Não tem. Então, tá bom, então. É, não tem as lacunas. Então, julguem certo e errado, então. Tá aí. A gestão escolar, numa concepção autoritária, efetiva-se por meio da afirmação dos sujeitos sociais envolvidos com a comunidade escolar, na elaboração e na construção, ali ó, de seu projeto, como também nos processos de decisão, de escolhas coletivas e nas vivências e nas aprendizagens da cidadania. Eles têm várias formas de gestão escolar mesmo. Uma concepção autoritária é aquela que está longe da democrática. Gente, numa concepção autoritária, ela vai se efetivar por meio da afirmação dos sujeitos sociais envolvidos? Claro que não, de jeito nenhum. Numa concepção democrática, né? Não numa concepção autoritária. O item aqui, então, vai estar errado. Autoritário é quando, assim, eu sou o dono da escola e sou eu que vou tomar as decisões. Cabe a vocês simplesmente me ouvirem e ponto e acabou, tá? Essa consideração a gente não pode ter mais, porque o modelo de gestão obrigatório que a gente tem é de gestão democrática, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, professor Carlinhos. Questão 11 é com você. É comigo. Olhei na tela, então, gente. Questão de número 11. São princípios da gestão democrática expressos na LBB. Aí nós sabemos que são dois, que os dois vinculam-se à participação. Então, ou participação dos profissionais ou participação da comunidade. Então, vamos lá ver se isso que ele disse. São princípios da gestão democrática expressos na LBB, a participação dos profissionais, a elaboração do projeto pedagógico da escola e das comunidades escolares, e das comunidades escolares e em fóruns de conselhos escolares ou equivalentes. Gente, o item deve estar correto e coaduna com o que diz o nosso artigo número 14, professor William, olha lá, item correto, item de número 12, agora o seu. Ó, por ser centralizada, a gestão democrática faz da escola um local onde o diálogo é mais burocrático. Gente, claro que não, né? Primeiro que a gestão democrática não é centralizada, é o inverso. Ela é descentralizada. E olha, eu não vou querer um diálogo burocratizado. Existe a busca por um espaço vertical? De jeito nenhum. O espaço que a gente quer na gestão democrática é um espaço horizontal, em que o foco na tomada de decisão se dá através de uma hierarquia. Esse item está totalmente errado. Vamos grifar os erros dele aqui, ó. Não é centralizado, não é burocrático, não é vertical e muito menos o processo de decisão vai ser algo hierarquizado. Gabarito, gabarito. Peraí, peraí. Vai figurar como incorreto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá errado mesmo. 13, professor Carlinhos. Fechou. Pra que a gestão de uma escola, de uma instituição de ensino, seja realmente democrática, é preciso envolver todos os integrantes da comunidade escolar. Começou bem, hein? Compartilhando ações e decisões com professores, coordenadores, funcionários, alunos, pais ou responsáveis, por meio de um conselho formado com representantes de cada um destes segmentos. Este conselho é chamado de comunidade pedagógica? Não, gente, este conselho é chamado de conselho escolar. Ele tava indo bem até aqui, mas não é comunidade pedagógica. É conselho escolar o nome disso, inclusive, tá na lei. Por isso, o item tá errado. Este conselho que é mobilizador, fiscalizador, vai entender quem é que atua na escola. Então, por isso, o item tá certão. Quer ver, ó? Item errado, errado, errado. Professor William. Valeu. E quem tá pronto, quem tá aí do outro lado e tá evoluindo cada vez mais com os itens, item é muito legal pra você avaliar. Você precisa se centrar ali e não ficar tendo que escolher uma alternativa ou outra. Mesmo que ele vá fazer prova de múltiplo escolha, esse é um modelo legal e bem didático pra que você possa aprender, tá bom? Por isso a gente fez essa escolha. Professor William, faz a sua questão de número 14 pra jovens infelizes. 14, olha só. A implantação do processo de eleição direta para diretor de escola garante a gestão democrática. Gente, gestão democrática não é só eleição, então isso não é garantia. Simplesmente porque aquela escola X tem eleição, então é uma escola democrática. Democrático é quando a gente participa de todos os processos de decisão. É você sim votar, mas você acompanhar, você avaliar. Então, muitas ações na escola vão acontecer, não vai ser por meio da votação, mas por meio de uma contribuição, por meio de um acompanhamento. Então é essa história de que garante de jeito nenhum. A eleição é um mecanismo muito importante, isso a gente não pode negar, mas ela não é garantia de jeito nenhum, tá bom? Fechou, fechou. Professor Calilson? Bem tranquilo, a minha também é bem fácil, você vai ver. Na leitura você já tem que ver. A gestão escolar democrática valoriza as estruturas organizacionais fragmentadas, que são típicas do processo de construção coletiva. A gente valoriza estruturas fragmentadas? Não, a gente quer garantir a superação dessa fragmentação com o diálogo, com a participação. Então eu não quero mais fragmentado, quero algo uníssono. Então a 15 não tá certa, a 15 tá errada. 16, professor Carlinhos. Minha última questão, e aí a gente vai então passar um pedaço pra galera do curso do Desbancando, beleza? Pra todo mundo que estiver aqui com a gente, ó. O Conselho Escolar é um órgão fiscalizador e será composto um diretor da escola, membro nato. Gente, a própria lei, diretriz e base da educação, ela vem falar que o diretor, ele é um membro nato mesmo, tá? Só que cuidado, de acordo com a lei, diretriz e base da educação, perfeito, ele vai ser um órgão deliberativo, tá? E não fiscalizador. Bom, membro nato de representantes da comunidade escolar, eleitos por seus pares, ele ainda fala assim pra gente, apenas nas seguintes categorias, professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Quem mais que ele coloca aí pra gente? Os demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, os estudantes, que mais? Os pais ou responsáveis, ele colocou apenas, de jeito nenhum. Faltou uma aqui, tá? A LDB, ela vem classificar em cinco categorias. A quinta fala de membros da comunidade local. Membros da comunidade local. O gabarito aqui, então, fica errado, professor Cardenas, ficou errado, tá? Muito bom, professor, muito bom. E, ó, gente, 16 itens. Fizemos aqui rapidinho, mas, ó, com certeza, você evoluiu muito mais em gestão democrática e nos conceitos atuais que a LDB possui. Então, se eu fosse você, anotava tudo, colocava o artigo e evoluía cada vez mais, comentando essas questões pra que você possa chegar à frente. Exatamente, ó. A gente vai ficando por aqui, mas agora a gente vai deixar um pedaço aí da aula do Desbancando e você conta pra gente o que achou, beleza? Um abraço pra vocês, gente. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Vamos conversar nesta aula do Desbancando a Iades sobre PPP e gestão democrática. Dois tópicos importantes que sempre estão presentes nas provas. Então, assim como a LDB, que nós tivemos no bloco anterior, agora nós vamos trabalhar temas relevantes. E aí, o que eu quero? Já quero fazer uma introdução sobre essa temática no início da aula e depois eu parto pra gente resolver os itens juntos. Por quê? Pegamos as questões de múltipla escolha da Iades e trouxemos aqui de forma adaptada pra que você possa ver como é a cobrança dessa banca também pra essas duas temáticas, pra PPP e gestão democrática. Você vem comigo? Vamos lá, então. Vamos começar. Projeto político-pedagógico da escola. Ops! O que aconteceu aqui? O professor Carlinhos, vamos lá. Documento organizacional. Documento organizacional. Organizacional. O que é isso? É o documento de identidade da escola. É o documento que traz a organização da escola como ele acontece. Ele é um documento também burocrático. Por quê? Porque ele está ligado ao credenciamento. Credenciamento. Mas jamais será somente burocrático. Ele deve ser um documento vivo. Não pode ser somente um documento burocrático. Ele deve ser um documento vivo na escola. Documento construído. Documento construído. Construído. Por toda a comunidade. Por toda a comunidade. Nunca poderá ser a voz de uma única pessoa. Esse projeto político-pedagógico é a materialização. Materialização. da gestão democrática. Da participação coletiva em torno de um objetivo único. A busca sempre pela qualidade. Então, essa qualidade ele vai buscar através de um processo de mudanças. Constantes. Que vão acontecer. Esse projeto advém da avaliação institucional. Da avaliação que acontece dentro da instituição. E esse nosso projeto político-pedagógico ainda. Ele é construído em marcos. Em etapas. Em movimentos. Quais são esses marcos, Carlinhos? Situacional. Nós temos o marco. Que é o marco referencial. Ou conceitual. E o marco operativo. Que é o fazer pedagógico. Aqui no DF. Esses marcos são chamados de movimentos. Estão na OP. Do PPP. Primeiro movimento. Segundo movimento. Terceiro movimento. Beleza? Vamos lá. Vamos resolver as nossas questões. Essa prova é a prova de professor temporário de 2014. Da Banca Iades. E a gente vai corrigir aqui ela agora. Trazendo claras considerações. Trazendo claras considerações mais pontuais. O PPP deve ser construído coletivamente pelos autores escolares. Perfeito. Nesse movimento de construção. A escola deve elaborar um plano de ação. No qual explicitará objetivamente. Como pretende alcançar os próprios objetivos. E resolver as questões apresentadas no diagnóstico da sua realidade. Perfeito. Até aqui. Ela falou. Eles têm um diagnóstico. Diagnóstico que é a situação. Ela definiu o que fazer os seus objetivos. O que ela quer alcançar. E como vai alcançar. E ela já definiu também as operações para alcançar esses objetivos. Então olha aí. Vamos lá. Acerca desse tema. É correto afirmar que a definição de objetivos no plano de ação tem a função de expressar as atividades e procedimentos executíveis propostos para o alcance de uma meta. A definição dos objetivos no plano de ação. Então lá na hora de executar. A função dele é expressar as atividades. Expressar os procedimentos que vão ser executíveis. Não. Os objetivos é dizer o que espero alcançar. O que espero alcançar. E não como vou fazer isso. Não é a definição dos objetivos que me diz como fazer. Quais atividades e procedimentos. Aqui é o que eu espero alcançar. Então é onde eu quero chegar. Onde chegar. Os objetivos servem para definir isso. Como chegar. Aí é a metodologia de trabalho. Que vai ter as atividades. Os procedimentos. E vai ver se aquilo é executível ou não. Tudo bem? Então por isso esse item não está certo não. Esse item ele está errado. Olha lá. Número 2. A construção do PPP. Prova da Iades. Seduc Goiás. Parte dos princípios de igualdade. Liberdade. Qualidade. Gestão democrática. E valorização do magistério. Princípios. Estes propostos por Ilma Passos Veiga. Julgue o item então. O projeto pedagógico procura melhoria da qualidade individual do ensino. Se a gestão é democrática. E eu quero que todos participem de forma igual. A qualidade vai ser individual? Não. Estou eu a tratar aqui de uma qualidade. Que é uma qualidade social. E não individual. É uma qualidade que eu estou buscando para o coletivo. E não para uma única pessoa. Então por isso. A questão de número 2. Também não está correta não. Ela também está errada. Questão de número 3. A construção do PPP. É o mesmo enunciado. É parte dos princípios. Vamos julgar o item então. O item está aqui. Prova da Seduc Goiás. O PPP é entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo. E aí, professor Carlinhos. Certo? Errado? Ou? Oxe. Gente. Organização do trabalho pedagógico é parte do PPP. E o PPP não é um documento da escola como um todo? Não é um documento global da escola que a envolve? Na sua. Então, ele deve ser, sim, entendido como o trabalho, a organização do trabalho pedagógico como um todo. Por isso, o item está, sim, correto. Tá bom, gente? Então, item correto na nossa questão de número 3. Item certo. E nós vamos para a nossa questão de número 4. O projeto pedagógico deve ser construído coletivamente pelos seus autores. Neste movimento de construção, a escola deve elaborar um plano de ação na qual vai explicitar objetivamente como pretende alcançar os seus objetivos e resolver as questões apresentadas. Acerca deste tema, é correto afirmar que a definição de objetivos no plano de ação tem como função expressar os resultados esperados com o desenvolvimento do processo ou da ação. Certo ou errado, Carlinhos? Quando eu defino objetivos, eu estou falando de resultados esperados? Sim ou não? A resposta é sim. O item está certinho, certinho, certinho. É essa a essência, tá, gente? A busca pelo resultado. Onde eu quero chegar. Por isso, o item está correto. Tá bom? Vamos conferir? Olha aí, questão de número 4. Está certinha, certinha, certinha. Vamos para frente. Vamos para mais. Vamos para a questão de número 5. E olha aí o que mais que ele trouxe. Ele trouxe o seguinte. Mesmo enunciado, né, e ele começa aqui. O PVP é construído coletivamente, tem como características buscar aí a construção de todos, o envolvimento de todos os autores. Essa construção elabora-se um plano de ação que vai explicitar os objetivos que vão ser apresentados. E a partir disso, ela vai fazer um diagnóstico da realidade, que foram apresentados lá no diagnóstico da realidade, vai caminhar com isso. Então, super tranquilo até aqui. Acerca desse tema, é correto afirmar que a definição dos objetivos, novamente, tem a função de expressar as ações que vão possibilitar o alcance? Expressar as ações que vão possibilitar? Não, gente. Quando eu falo de ações, eu não estou a tratar, eu não estou a tratar de objetivos. Estou eu a tratar do que, professor Carlinhos? Estou eu a tratar da metodologia de trabalho, da operação em si. E não, e não, e não, e não estou a tratar dos objetivos. Então, por isso, o item está incorreto, o item está errado na questão de número 5. Número 6. Elemento importante dentro do fazer organizacional, o planejamento estratégico desempenha papel fundamental no possível êxito de uma instituição. Então, acerca disso, vamos lá. Gente, quando ele fala de uma instituição de planejamento estratégico, ele fez a divisão que nós temos aqui. Planejamento estratégico, tático e operacional. Operacional. Planejamento estratégico, ele é de longo prazo. E logo, operacional é de brevidade. Tem maior brevidade. De alta brevidade. E aí, o que a gente vai precisar entender? Planejamento estratégico é feito por poucas pessoas. Por poucas pessoas. Geralmente, os chefes, os donos, quem pensa na política pública. E ele tem baixa assertividade. Por quê? Porque geralmente não há acompanhamento. É por isso que ele é de longo prazo. E aqui, de maior brevidade, tem maior assertividade. Possibilidade de acontecer. Tá bom? E o tático é um nível gerencial. Vamos lá. Planejar em equipe é totalmente impraticável. Diante da impossibilidade de convergir todas as vontades do coletivo. É claro que é errado. Totalmente impraticável? Claro que não. Planejar em equipe é essencial. Para o quê? Para se ter relações de pertencimento. E busca por envolvimento dos membros no relacionamento que precisa para alcance dos resultados. Então, totalmente impraticável deixa o item incorreto. Tá bom? Deve-se planejar coletivamente. Planejamento atualmente na educação é um planejamento participativo. Planejamento participativo. Então, cuidado, tá? O item está errado. Vamos para a sete. Ainda sobre o PPP, Banca da Seduc Goiás. É necessário refletir, planejar, definir, acompanhar e avaliar as estratégias para decidir quais precisam ser adotadas, a fim de chegar aonde se deseja enquanto instituição escolar. Então, pensar aí, definir, refletir, acompanhar, avaliar. Tudo isso é preciso pensar para saber como a escola vai caminhar. O instrumento utilizado para organizar e formalizar o que foi pensado acima é o PPP? É isso mesmo, o item está certo. É o PPP quem enxerga a escola, define seus caminhos e onde quer chegar. Eu sempre digo que o PPP responde a três perguntas, gente. Quem somos? Quem queremos ser? E como faremos? Essas são as três perguntas que o PPP responde. Ele analisa quem é, quem quer ser e como vai fazer para melhorar, para chegar àquilo que ele tem como objetivo. Tá bom? Então, o item sete está certinho. Item oito. Elemento importante dentro do fazer organizacional, o planejamento estratégico, desempenho importante e papel. Acerca disso, vamos julgar o item. A tomada de decisões independe totalmente do planejamento. Uma vez que este, tão pouco, este planejamento, tão pouco interfere no processo. Gente, para que eu vou planejar? Planejamento serve para antever a ação. Antever a ação. E evitar falhas. Então, se eu vou fazer sem planejar, se eu não vou tomar decisões sem planejar, eu estou deixando que as falhas existam porque eu não estou prevendo o que acontece. Então, com certeza, o item está errado. A tomada de decisões depende totalmente do planejamento. Este muito interfere no processo. Então, por isso, o item está errado, errado, errado na número oito. Número nove. Ainda sobre essa temática, vamos julgar o item. O papel estratégico relaciona-se diretamente com os objetivos que serão alcançados pela instituição. Gente, planejamento estratégico, lembra aquele de longo prazo? Longo prazo. Eu preciso definir missão, valores, visão. E isso vai estar muito alinhado com os objetivos que eu quero alcançar. Especialmente se esses objetivos forem objetivos maduros, de longo prazo. Diretamente estão envolvidos? A resposta é sim. Por isso, esse item está corretíssimo. Item de número dez. A construção do PPP parte dos princípios de igualdade, liberdade, gestão democrática e valorização. Julgue o item, então. Ele é concebido e realizado, avaliado também pela direção da escola? O item está errado. Lembra da primeira frase que eu falei? Construção dele é por todas as pessoas. Ele é de uma construção coletiva. E se eu disser que é só a direção, ela virou unilateral. Então, não tem democracia. Eu vou ter autocracia. Um grupo de pessoas mandam e outros obedecem. A ideia é que todos discutam e cheguem aos objetivos que querem alcançar. Por isso, construção coletiva, planejamento participativo. Por isso, a gente deve pensar que aqui nós estamos materializando gestão democrática. Beleza? Por isso, o item está errado. Vamos lá. Onze. Elemento importante. O planejamento estratégico tem papel fundamental para o êxito da instituição. Julgando o item. Planejar é extremamente prescindível na cena organizacional contemporânea? Prescindível significa dispensável. É dispensável o ato de planejar? Claro que não. Planejar é, na verdade, indispensável. Então, é imprescindível. Por isso, o item está incorreto. Olha lá. Onze. Na elaboração do PPP, é necessário lidar com temas significativos que se relacionam com problemas e fatos culturais relevantes da realidade em que a escola se insere. Assim, entendendo o currículo como fundamental para a realização de um trabalho escolar eficaz, referente a como o PPP deve ser construído, vamos julgar. No PPP da escola, deve ser contemplado o acompanhamento sistemático dos resultados dos processos de avaliação interna e externa, como o SAEB. Também deve incluir-se os resultados que compõem o IDEB ou outro que o substituam. Certo ou errado? Lembra que eu falei para vocês que deve-se fazer um diagnóstico? E esse diagnóstico aqui mostra onde nós precisamos melhorar para buscar a qualidade, promovendo a mudança? Então, pronto. O item está certo. Quanto maior o número de informações eu tiver, melhor vai ser para a minha tomada de decisão. Então, coletivamente, se a gente apresenta esses dados, mais facilmente a gente vai propor a mudança que a gente espera para chegar a essa qualidade. Por isso, o item está certo. Olha lá. E mais uma, número 12, e o último, sobre essa temática. Na elaboração do PPP, é necessário lidar com temas significativos que se relacionam com problemas e fatos culturais relevantes da realidade em que a escola se insere. Assim, entendendo o currículo como fundamental para a realização de um trabalho eficaz referente ao PPP, ele deve se constituir como? A concepção de PPP não preza por uma definição de qualidade das aprendizagens, mas sim pela manutenção e melhoria. Manutenção? Nem lembra que eu falei que o PPP é um documento de mudança? De mudança a fim de qualidade? É, gente. Então, ó. Não tem não preza por qualidade? Quer manter dois equívocos. O item, então, está errado. Olha só. Olha só. Olha só. E aí? Conseguiu acertar todas as questões? Eu espero que sim. Espero que você tenha mandado muito bem aí. Mandado muito bem. Ficou tão bonito esse fundo com a minha camisa azul. Sabia, Jascleide? Acho que eu fiquei ainda mais bonito do que eu sou. Senhoras, acabamos o primeiro tema. Mas eu vou continuar aqui nessa aula. Não vai acabar agora, não. Porque eu vou falar de gestão democrática com vocês. A gestão democrática, gente, é a forma imperiosa, né? A única forma que a gente tem para a gestão das escolas públicas. Se a escola pública for, a gestão deve ser democrática. É assim que acontece. Então, vamos falar desse modelo de gestão? Dá uma olhada aí na tela que eu vou falar da gestão democrática. Gestão democrática, gente, ela pode ser facilmente substituída pela expressão participação coletiva. Essa é a grande busca da gestão democrática. E o que ela quer? Ela quer que na escola a participação de todos transforme-se em um mecanismo de controle social. Esse controle social é para que a sociedade enxergue e busque a qualidade da educação. Todos envolvidos buscando essa qualidade. E que depois essa participação ecoe também na sociedade. Para que as pessoas participem dos processos decisórios da sociedade onde ela está. Então, a escola vai ensinar como participar disso. A gestão democrática, ela pode ser feita através de várias formas. Mas o que mais importante deve ser feito é o dia a dia da escola. A gestão democrática, ela é feita no dia a dia. Quando se dá primazia às decisões coletivas. Em detrimento das individuais. Então, para isso, no dia a dia, nas decisões coletivas, o que a gente constitui? A gente constitui conselhos. A gente constitui órgãos colegiados que vão ajudar na gestão para que ela aconteça. Essa gestão democrática também está na lei. Está na lei como a forma que deve gerir a educação pública no nosso país. Seja na educação básica ou na educação superior. A forma de gerir-se pública for, será a gestão democrática. E este é um dos princípios da educação. O princípio da educação. Beleza? Gente, então, ficou fácil. Agora ficou fácil. Agora depois a gente conversar sobre isso. Ficou fácil. Depois a gente conversar sobre isso. Aí a gente vai resolver itens. Vamos começar por esse da prova da Seduc Goiás. Existem poucos itens de gestão democrática. Então, já trouxe esse da Seduc Goiás, que foi o que eu encontrei. Tá bom? Vamos para frente. Quando se reflete acerca do planejamento e do desenvolvimento educacional, reporta-se, entre outros, ao PNE, Plano Nacional de Educação. Ele foi sancionado em 2014, tem vigência de 10 anos, então vai até 2024. Ele estabeleceu 10 diretrizes para melhorar a educação até o ano de 2024. Então, ele é mesmo formado disso, gente, de diretrizes. Nas diretrizes, depois ele se divide em metas. E essas metas depois se dividem em estratégias. E aí ele diz o seguinte. A promoção do princípio da gestão democrática da escola pública é diretriz do nosso PNE? Sim ou não? Sim. É diretriz e também é meta. Meta de número 19, com várias estratégias, com diversas estratégias. Mas ele é uma diretriz. Diretriz é o caminho, né? É a direção do trabalho. Na busca pela qualidade da educação, é sim preciso se preocupar com a gestão democrática. Ela é, sim, diretriz e meta do nosso Plano Nacional de Educação. Olha lá. Certinho, certinho, certinho. Vamos para dois. A gestão escolar pública participativa é um modelo de gestão que envolve a comunidade escolar, incluindo professores, funcionários, pais e responsáveis e a comunidade em geral. Neste sentido, vamos julgar. A gestão participativa é importante em escolas de pequeno porte. nas quais é mais fácil envolver toda a comunidade escolar nas decisões? Errado, gente. Errado. Não é de pequeno porte. É importante em todas as escolas. Em todas as escolas. Se públicas forem, não é só importante. Se pública for, não é só importante. É obrigação. E não tem que ser mais fácil. Deve ser feito. Porque vai dar maior, maior qualidade. Então, por isso, abençoado, o item está errado. Três. Ainda sobre essa temática, vamos julgar o item. A gestão participativa é utilizada como auditoria em escolas que apresentam problemas. Então, só vou ter gestão participativa para fazer controle, para observar, para ver os erros nos problemas de gestão. Mas quais é necessário, nas quais dessas escolas, um envolvimento maior para solucionar os problemas. Certo ou errado? Errado. Ela não é de auditoria. Ela é de controle social. E controle social não é de auditoria. Porque aqui ele está dizendo que só serve se a escola tiver problemas. Não, isso é em todas as escolas. E se a comunidade, ela participa, certamente eu vou ter o menor número de problemas. Então, o item está errado. Olha lá. Quatro. Ainda sobre a temática, a gestão democrática é importante em todas as escolas. A gestão participativa. Pois envolve a comunidade escolar no processo de decisão, em tomada de decisão. Ok. O que pode resultar em uma escola mais democrática e mais eficaz. Com mais qualidade. Certo ou errado? Perfeito. Agora sim, o item está certíssimo, certíssimo, certíssimo. Vamos para mais uma. A gestão participativa é importante no planejamento escolar. Perfeito. No entanto, pode atrasar a tomada de decisão e o andamento das atividades. Pode atrasar nada. Desde que o planejamento exista, a tomada de decisão coletiva não atrasa nada. É só planejar e ter organização. Não há que se falar em atraso. Mas sim em benefícios da divisão de responsabilidades. Então, por isso, o item está errado. Olha lá. Seis. Em relação ao papel do Grêmio Estudantil. Quem é esse tal Grêmio Estudantil, professor Carlinhos? É um espaço onde os nossos estudantes ganham em cidadania, porque participam ativamente e contribuem para a gestão. Ganham em participação. E ganham também na escuta ativa, no diálogo, que é tido como protagonismo para esses jovens. Dentro da escola democrática, vamos jogar o item. O Grêmio favorece o amadurecimento dos educandos? Amadurecimento? Sim. Perante os seus problemas e na experiência democrática? E aí, professor Carlinhos? Favorece ou não favorece? Favorece. O item está certo. O item está certo. Favorece, sim, porque assim eles podem evoluir, né? Por quê? Conseguem ter maior participação, cidadania, terem maior diálogo, então evoluem em todas as áreas dentro da experiência democrática. Por isso, o item de número 6 está certo. O item de número 7. A LDB estabelece em seu artigo 3º, inciso de número 8, que o ensino público será administrado com base no princípio da gestão democrática. E aí eu vou te chamar a atenção. O princípio da gestão democrática teve atualização em 2023. Assim, ao planejar as metas para a educação nos próximos 10 anos, o Plano Nacional de Educação estabelece para a gestão democrática que o ensino deve assegurar condições no prazo de 2 anos para se efetivar a gestão democrática nas escolas públicas, além de prever financiamento e apoio técnico para os estados e municípios. Gente, isso é verdade. Lá na LDB houve essa atualização, então só para chamar a sua atenção agora, não é a legislação dos sistemas, mas legislação dos estados, DF e municípios. E aqui, lá no Plano Nacional de Educação, que foi o que ele te perguntou, essa aqui é exatamente a meta de número 19. Ela dá 2 anos para que a gestão democrática esteja materializada nas práticas das escolas públicas. Então o item está certo, beleza? Olha lá, item de número 8. A gestão democrática do ensino público na forma da lei que se estabelece na Constituição é considerada uma orientação? Não, não é uma orientação, gente. Ela é uma obrigação, é uma determinação, não é uma orientação. Orientação você dá e a pessoa pode seguir ou não. E aqui não há. É uma obrigação ou determinação, por isso o item está errado. Não é orientar. Eu estou dizendo como vai ser. Não há uma hipótese de ser diferente. Por isso, meus amigos, 8 está errado. 9. Sabe-se que a gestão democrática é entendida como o princípio que orienta os processos e procedimentos administrativos e pedagógicos no âmbito da escola e nas suas relações com os demais órgãos do sistema educativo de que ela faz parte. Refere-se então à gestão democrática. Referente a ela, vamos jogar o item. A gestão democrática busca uma educação para a conquista da cidadania plena, mediante a compreensão do significado social das relações de poder que se reproduzem na escola. Gente, a busca da educação é a cidadania plena. E é, gente, assim que a gente vai compreendendo, quando a gente participa dos processos decisórios, que a escola é recheada ainda de relações de poder que estão sendo reproduzidas. Mas eu tenho que rompê-las para que todos tenham voz. O item realmente está correto na questão de número 9. E, por fim, a gestão escolar inclui, entre outros, desde a formulação de políticas até a execução, a supervisão e avaliação institucional das atividades de ensino, pesquisa e extensão e administração de recursos financeiros, materiais e tecnológicos em relação à gestão pedagógica do ensino superior. Julgue o item. As instituições públicas de educação superior obedecerão o princípio da gestão democrática. Verdade. Asegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos. Verdade. De que vão participar segmentos da comunidade institucional, local e regional. Verdade. O item está certo. Só chama a sua atenção, gente, porque nesses conselhos formados, eles são não paritários. Não paritários. Porque 70% dos assentos vão para os docentes e os outros 30% para a comunidade acadêmica, tá bom? Mas, ó, é sim gestão democrática isso, só que não paritária, não igualitária a distribuição. Fechado? Gente, é isso. Espero que você tenha acertado e agora trouxe visão de vários itens aí de provas da IADES para ajudar você no nosso Desbancando a IADES. E agora é com você. Você já domina todos eles? Já fez todas as provas? A gente buscou em todas as provas o que havia de melhor e trouxemos para você nesse curso. Então, vamos juntos e eu estou aqui na torcida para que você esteja na melhor carência possível. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.